Mas eu vou jogar mais um CS porque eu tô amassando agora Eu só ia pra ranqueada porque eu tava jogando mal e eu não queria ficar telando os outros A barulheira do cão é essa, mano Mano, tá muito frio, velho, que isso? Eita paulada do cara Que isso, velho, se eu tivesse visto ativar o CR7 Mano, olha da onde eu morri, cara Ele vai finalizar, ó, esse carente Finaliza, não! Ah, é o trevoso esse marginal, cara Pô, mano, minha live só tem telador Que vontade de dar um murro em todo mundo Que saco Mano, eu vou botar porque tem um cara com a cala ligada Que ele não tá falando nada, chat Ele só tá com a cala ligada pra fazer barulho de celular, mano Tá ligado quando tu tá jogando E o dedo fica roçando na tela, assim, fazendo Ganhamos ainda, hein Ó que time bom Paulada nele, irmão Play! Lau! Mas Será que a gente consegue pegar 80 estrelas? É a meta Bicho, comprei uma UMP e fiquei duro Lá ele Nome do cara? Eu vi essa lenda Nem falei nada Esses nomes de pederastia aí Virou moda agora, né O cara é cair contra o Freitas Da Mobile e GG Pô, vou ter que representar aqui Que eu tô contra os meus pupilos Nossa senhora Boa time Vai finalizar não Seu Boteco Vou salvar na tua frente Eu farpo mesmo Que eu sou doido Tá fácil, hein Tá fácil, hein Tá muito bem É Eu vou saber Tem uma parada nessa cadeira aqui Que é tipo uma almofada Que fica aqui, ó Mano, tá me incomodando, velho Parece que ela fica me empurrando pra frente Depois eu vou tirar isso Próxima live eu já vou tá fazendo 100 Pra sentar mais confortável Vixe Pra ficar mais confortável na cadeira, né Pô, vou sentar não Olha lá ele Mano, eu tô sem óleozinho natural Meu dedo tá grudando na tela Pô, tô cheatando, hein O pai tá cheatado Viado, sai da base Seu doente Ô, ô, Trevoso Você é um boçal, mano Inimigo da gameplay O moleque tá puto da vida Eu xingando nós aí, chat Eu só escutei um porra Ai, tá bolado, não Trevoso mitela pra ficar na base É brincadeira o negócio desse E ainda vai perder de 4x0 Seu boteco Tem que cair no meu time, pô No meu time você se dá bem Cara, e nove boias seguido Eita bagaceira Aí, chat Quem é o homem, a fera Que vai perder nove boias seguido Diz pra mim Alguém me fala aí Bela granada Viado, tu é ruim, mano Tu me matou na granada, brother Tu é a vergonha da profissão Você é a vergonha da profissão Cara, esse moleque é bom, hein Ele tem mira Que isso Esse cara é muito bom, chat Vou contratar pra id revela Quero retapar o id revela Tu não perde Tu não perde pro Trevoso, não Ele é boteco Já tem em vocês Já tem em vocês Já tem em vocês Já tem em vocês Olha o meu dinheiro aí, já Olha o meu dinheiro aí, ó Tá, tu dormiu Só voltar e morrer Caralho Deixar eles fazer um round, né O round de honra Eu vou fazer Vou sem colete, hein, chat Vou sem colete, hein, chat Eu achei Movidura Agachadinha com o Dengue Você viu a capa da live do Nubru? Eu vi, mano Ele colocou O editor dele, né Ele não tem aquela barba Ele falou pro editor colocar Ele colocou mais na dele Do que na minha Ele é ladrão, chat Tá roubando Piada Esse cara é muito ruim de bomba, mano Que isso, brother Que isso, Jenny Para de ser doente, sua nóia Você é louca, cara Para de ser maluca Sua boteca velha Caralho Que isso, velho Tomei um sentadão de dedo ali Nervoso Meu time tá focado Eita, como tá empenhado Essa é a minha equipe Eu tô assistindo pela tela do monitor Que é maior Dá tua posição pra ele, não Nem cai pra ele Ó Caralho, capitão O moleque vai engolir agora Vixe, vixe, vixe É a Jenny, né, vida Da M1014 Melhor mira do cenário é dela Foi mal, chat Entreguei essa daqui Agora o pai vai brilhar Vamos que vamos juntos Vamos juntos Eu vou engolir esses moleques Vai vir granada na esquerda, hein Fica ligado Que drone de doente Dei dois capas, derrubei Já finaliza, peito Demorou, patrão Você que manda Cuidado com as costas Trevoso, no dia que eu morrer pra você Trevoso Eu paro de jogar Free Fire Então, boteco Bora, time Na USP Na USP Rapaz, achei fácil, moleque Sim 77 estrelas Inscreva-se no canal E ative as notificações Eu publico muitos Vídeos Todos os dias Aqui no canal Com as melhores novidades E clipadas históricas Então ative o sininho E Segue a gente Para juntos Ultrapassarmos a marca De 100 mil inscritos Antes de 2024 Conto com a sua ajuda